Hey, censuradas! Nada melhor do que assistir aos filmes lésbicos que você sempre quis, na hora e lugar que você preferir. Pensando nisso, eu trouxe a terceira parte das dicas super sapatônicas disponíveis na Telecine Play. Se você ainda não viu as partes 1 e 2 desse tema, clique aqui no card e saiba como aproveitar tudo isso de forma gratuita. Bom demais, né? Vamos começar por um filme inédito aqui no canal e que é uma coprodução brasileira com outros 5 países. Paraguai, Uruguai, Noruega, França e Alemanha. Incrível, né? Ainda por cima, ele já ganhou mais de 30 prêmios. Ah, galera, por essa dica de ouro, esse vídeo aqui já merece seu like, né? No drama chamado As Herdeiras, Tchela e Chiquita são herdeiras de famílias ricas do Paraguai e estão juntas há mais de 30 anos. Porém, uma reviravolta em suas vidas financeiras dá início a uma chuva de problemas, começando pela prisão de Chiquita. Por conta disso, até então, reclusa e submissa Tchela precisa se virar para enfrentar a sua nova realidade, que vai trazer à tona novos interesses e prioridades. Assim, ela embarcará em sua própria revolução pessoal e íntima. E aí, como é que vocês acham que vão ficar as coisas entre ela e a Chiquita em meio a todo esse turbilhão de mudanças? A dica a seguir é um filme que vocês me perguntam bastante onde assistir. Então agora vocês já vão saber a resposta. Meus Dias de Compaixão, ou como é o título original, My Days of Mercy, é um romance dramático de 2017 que eu chamo de Romeu e Julieta Moderno. E sapatão. Para vocês terem noção do quão proibido é esse amor, simplesmente a filha de um cara que está no corredor da morte se apaixona por uma mulher que está no lado oposto da luta pela pena de morte. É, depois vocês querem me dizer que a curte de vocês que é difícil, né? Ei, ei, se você está gostando do conteúdo e gostaria de continuar recebendo vidas LGBTs três vezes por semana gratuitamente, hoje é o seu dia de sorte. Basta se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Pronto! Agora a gente tem um encontro marcado toda segunda, quarta e sexta, às 21h, aqui mesmo no canal. Mas agora continua comigo que eu tenho mais alguns filmes para a gente descobrir. A próxima dica também é muito pedida por vocês. Lançado no Brasil no ano passado e tendo ganhado quase 200 prêmios, esta comédia dramática biográfica se passa no século XVIII na Inglaterra. Na trama, do que Zassar exerce sua influência na corte, sendo confidente, conselheira e amante secreta da rainha Ana. Porém, sua posição privilegiada é ameaçada com a chegada da nova criada Abigail, que logo se torna a queridinha da majestade. Para finalizar, temos um filme um pouco diferente lançado em 2015. Este romance dramático ganhou 10 prêmios e acompanha o verão de uma garota de 17 anos que é fascinada por aviões de acrobacia. Um belo dia ela conhece Ossi, com quem ela faz amizade e começa a compartilhar segredos íntimos, levando ao surgimento de uma paixão. Este filme se chama O Verão de Sangueio. Bom, censuradas, por hoje eu fico por aqui, mas já quero avisar que está cheio de vídeos extras lá no meu GTV. Então me segue no Instagram para conferir tudo. Ah, e antes de ir embora, me conta aqui nos comentários qual dos filmes de hoje mais chamou a sua atenção. É isso, um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho